E aí meus amigos, aqui mais uma vez, diretamente do Jardim América, agora já com as atividades das obras aqui, o pessoal já trabalhando a todo vapor aqui, gravando um pouco para vocês, para que vocês acompanhem realmente o que já tem aqui, o que já temos, temos o desenho já da primeira rótula aqui, temos as pavimentações aqui, as caixas de esgoto já sendo preparadas, já, você pode ver aqui a de esgoto de água pluvial, obviamente que tem que colocar e tem tudo, a infraestrutura aqui é completa, então estou mostrando para vocês aqui, como já está e que pé está, aqui a primeira chegada do empreendimento é isso aqui, estão vendo aqui, recém começou as obras, mas já está bem, bem, bem avançado, então estou mostrando aqui, pessoal, plena atividade e plena obra, isso aqui é o padrão de meio fio e aqui onde vai partir a avenida, aqui no meio, está bem? Então, sejam bem-vindos ao Jardim América e eu espero você, lá na rua Júlio de Castilhos, 365, sala 7.